Oi rapaziada, começando de novo pra vocês, certo? Meus parceiros, mano, hoje estamos aqui no Grau Brasil, mas antes de tudo, meus parceiros, vou estar pedindo um favor pra vocês, já senta o botão do like, já se inscreve no canal se for inscrito, ativa o sininho pra acontecer de novo, até sendo todas as notificações, meus parceiros, me segue no Instagram, Victor0162 Underline, e quiser seguir a página do meu jogo, é PioGamesBR, fechou meus parceiros? O nosso jogo também já atualizou, talvez amanhã eu traga um vídeozão aqui no canal pra vocês, mas quem quiser pesquisar lá, Grau Favela é o meu jogo, fechou meus parceiros? E não esquece de avaliar lá na Play Store, avalia também o Grau Brasil, que é dos parceiros aí também, tá na maior chave, fechou rapaziada? E esse barueira de fundo, mano, não é aqui na minha casa aqui, mano, é no jogo, meus parceiros, é isso mesmo, o jogo atualizou, tá na maior chave pra vocês, fechou rapaziada? Aqui tem como jogar de dia, jogar de noite, certo? Tem duas opções aí agora, mano, ficou muito louco, fechou? Aqui em motos, meus parceiros, vamos tá vendo qual que é as novidades, aqui, baiquinha motorizada, mobizona, certo? Estartona, fanzinha, tutu, xr, 310, 660, mano, essa daqui é a NC, F800, Taigona, Tiger 900, 1200, 1600, Quinona, certo, meus parceiros, MT, Landrake, CGzinha montada, Africa Twin, certo? Essas duas motos aqui foi a última que foi adicionada, vamos tá pegando aqui a... Aí, meus parceiros, voltamos aqui, certo? Jogar de dia, jogar de noite, vou primeiro jogar de dia, certo? Depois a gente vê como que tá de noite, rapaziada. Mas vamos que vamos, agora foi adicionado também trabalho, certo, meus parceiros? Foi adicionado trabalho, você entrando aqui, é... Pode ver que tem uma bolinha, meus parceiros, já indicando pra você pegar as entregas, certo? Estribão tá como? Pegando aquele modelo, meus parceiros. Aqui em configuração, dependendo do seu celular, tem baixo, médio e alto. Vou colocar no baixo aqui, meus parceiros, porque como eu tô pelo... Aí, meus parceiros, eu coloquei no baixo porque eu tô pelo emulador, certo? Vamos tá vendo essa... a entrega, como tá funcionando. Toma, olha o rodoanel pra você entrar. O rodoanelzinho também tá chave, hein, meus parceiros. Não tá virando aqui, ó, polícia. Certo, meus parceiros? Toma, grauzão. Vamos ver a primeira pessoa da Tuesdayzona? Olha, a primeira pessoa tá chave, hein? Acompanha. Atualização aí já tá disponível pra vocês, certo, meus parceiros? A gente tá pegando a entrega, é aqui, rapaziada, ó, calma aí. Calma aí, calma aí, calma aí. Aqui, ó, já tem a bolsinha da iFood aqui. Você vai chegar aqui, certo, rapaziada? Iniciar a entrega. Nós já tá lá nas entregas, fechou? Agora tem que fazer essas entregas, meus parceiros. Tá virando aqui. Deixa eu desativar o estrivo, meus parceiros, pra parar de ralar. E é, marcha. Toma, segurando os graus, mano, nas entregas. Nossa. Deixa que é a rua sem saída, mas mete o louco aqui, meus parceiros, ó. Pessoal aqui de quebrada. A entrega não pode... Toma. A entrega tá ligada, né, meus parceiros? Ó, já tem aqui um esperando. Nossa, essa moezinha aqui é logo do GTA, meus parceiros. Quem conhece, tá ligado, tá ligado, hein? É logo do GTA. Agora, meus parceiros, vamos ver onde que nós pegamos a entrega. Certo? Acho que é em outro estabelecimento já, hein, meus mano? Vamos virar aqui. Não, é no mesmo lugar. Toma aquele grauzão. Acompanha. Vamos ver o corte da pantiesca? Toma. Ó, segura, meus parceiros, o cortão. Toma. Isso é no vapo. Cê é louco. Tá top, hein, rapaziada? Vambora, ó. Agora nós vamos pegar no açaí, mano. Você não pegou no posto. Agora a gente vai pegar no açaí, certo? As entreguinhas. Vamos tá voltando aqui, né, rapaziada? Tá subindo aqui de quebrada. Opa. Não. Olha, mano. Tô entrando aqui nos bagulhos de terra aqui, mano. Aí, vamos sair de louco aqui. Aqui nós já metemos um gato, né, rapaziada? Raiz aqui, ó. Meteu um gatão aqui. Too free, too fly, né, família? Tá ligado. Meteu o gatão. Toma. Pegar logo essa estradona aqui, meus parceiros. Já vamos entrar na outra quebrada, hein? Aqui nós já estamos em outra quebrada. Vambora. Pegar aqui para a esquerda agora. O mapa tá bem grande, hein, rapaziada? Cê é louco. O mapa não tá como? Vamos entregar aqui. Vai, fio. Entrega, doido. Aí, entregou, família. Agora, se vocês quiserem continuar nas entregas, você vai ter que ir lá buscar em outro estabelecimento, família. Essa é a parte do mapa que também tá da hora, hein? Toma, morraladão. Toma. Tudeizona tá na chapa, hein? Toma. Ave Maria, vai acompanhando, família. Ele já tá andando na grama. Ô, loucura. Vamos tá pegando a África Zona, meus parceiros, pra nós ver como que tá. Toma aquele de ladão. Acompanha. Toma. Toma. E agora vai voltar pra outra quebrada aqui, mano. Vamos tá pegando a África Zona. Pra nós ver como que tá a África to Win, certo, meus parceiros? Vamos em motos aqui na África, né? E com a África, meus parceiros, ele vai tá jogando de noite, certo, mano? Tá clicando aqui de noite. Ó, de noite já é mais assombroso, hein? Ó. De noite como que é, meus parceiros. Toma. Assombrando a quebrada de noite, meus parceiros. Toma. Cê é louco. Essa daqui tá na... Na chave, hein, rapaziada. Vamos ver a primeira pessoa. Dá pra roletar da hora de noite, hein, mano? Muito chave, hein, rapaziada. O que que é essa entradinha aqui, mano? Vamos tá vendo. É pique um pedágio, mano. Ó, o farolto lumiano. É um pedágio, meus parceiros. O pedágio tá aberto, né? É passar, louco. Você acha que não ia apagar a pedágio? Toma. Acompanha. Acho que a zona ficou muito louca, hein, mano? Cê é tá doido. O RL, será que... Desenrola? O RL não tá saindo, não. Mas dá pros meus parceiros. Grau Brasil atualizou, certo? Tá muito chave. Se você quiser tá baixando o jogo, mano, só digitar lá Grau Brasil. Toma, raladão. Grau Brasil. Fechou. Nossa. E é, marcha, meus parceiros. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeozão. Valeu, falou e fui. E é nóis, hein, rapaziada. Não se esquece de, mano, atualizar seu jogo aí se você já tiver. E é isso, meus parceiros. Marcha e boa, hein. Fui. E é isso, meus parceiros. Fui. E é isso. É isso, meus parceiros.